Você tem que comprar na loja de fábrica a Fenomenal. Aqui o seu dinheiro rende mais. Estacionamento na internet provador. E lembrando que é aberto de domingo, das 9 às 17 horas. Malha boa, Fenomenal, mais de 20 cores. Direto provador, camiseta deles e delas. Só 18,80 a peça. Compre 3 e pague menos. E agora camiseta delas e deles. Do 46 ao 56, olha o caimento. Só 35 reais a peça. No atacado, preço ainda menor. Blusa longa, malha fria e camiseta Fenomenal. Só 19,70 a peça. Compre 3 e pague menos. E agora também tem blusa longa e camiseta. Do 46 ao 56, a partir de 44 reais a peça. Comprando 3, você paga ainda menos. Dá para comprar pelo site fenomenal.com.br e você recebe em casa. Polo bordado é fenomenal. Mais de 30 cores, direto da fábrica para você. Chegando a polo deles ou a bermuda, o mesmo preço. A partir de 35 reais a peça. Compre 3 e pague menos. Polo bordado do 46 ao 56, a partir de 49,40. E você sabe, comprando 3, você paga menos. Certeza de boa compra. É polo da Fenomenal. Mais de 20 cores. E olha a qualidade para o uniforme da sua empresa. E tem muito mais. Que bacana para o seu dia a dia também. Chegando agora. Polo lisa, só 29,60 a peça. Do PLGG, compre 3 e pague menos. Polo lisa, do 46 ao 56, só 44 reais a peça. Compre 3 e pague menos. No atacado, o preço ainda menor. Anote aí o endereço. O preço é 8,66, 20, 81, 7, 8, 0, 0. Fenomenal. Dia da fábrica para você. De domingo, das 9 às 17. E aí E aí E aí E aí E aí E aí